Então tá aqui pessoal, estamos chegando aqui na cidade de mentira Parece que encontrou alegria, está feliz no chão, chá, chá Te levo pro forró, te levo pra dançar, te levo pra todo lado, quero ficar com você E quando a noite cair, nós podemos fugir até o amanhecer Te levo pro forró, te levo pra dançar, te levo pra todo lado, quero ficar com você E quando a noite cair, nós podemos fugir até o amanhecer Te levo pro forró, te levo pro forró, te levo pra dançar, te levo pra todo lado, quero ficar com você E quando a noite cair, nós podemos fugir até o amanhecer Te levo pro forró, te levo pro forró, te levo pra dançar, te levo pra todo lado, quero ficar com você E quando a noite cair, nós podemos fugir até o amanhecer É o povo, é o povo, é o povo E quando a noite cair, nós podemos fugir até o amanhecer E quando a noite cair, nós podemos fugir até o amanhecer Obrigado. Obrigado.